Música Primeiro eu vou preparar o recheio e aqui na panela eu vou adicionar duas colheres de sopa de cacau em pó Meia xícara de leite ou 125 ml Um terço de xícara de leite condensado ou 100 gramas Agora eu vou misturar tudo muito bem E agora eu vou adicionar 50 gramas de chocolate amargo Vou levar ao fogo para cozinhar Música 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 Olha aí pessoal, creme de chocolate pronto Agora eu vou adicionar 50 gramas de cereja azeda Música 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 Vou cobrir com um plástico encostando no creme Música E agora eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente Vou fazer o ovo nesse molde de acetato de 250 gramas Esse molde é aquele que tem as três partes Vou fazer com esse chocolate, mas você pode fazer com chocolate de sua preferência O chocolate já está derretido e feito a temperagem Agora eu vou preencher o molde Vou preencher com chocolate até a marca indicada pelo fabricante Vou dar uma batida para retirar todo o ar Agora eu vou deixar na geladeira por mais ou menos uns 10 minutos E aqui está o recheio Olhem que delícia Música 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 Olha aí pessoal, o chocolate já cristalizou Agora eu vou retirar do molde Música 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 Vou rechear também com geleia de frutas vermelhas Aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer Eu vou deixar o link na descrição Música 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 E para finalizar eu vou colocar blóximos de chocolate branco Música 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 Olha isso, gente Que delícia! Que delícia!